Eu precisava de uma sucessora Entre tantos talentos, a terrível Juliana eu escolhi Tem a vida girl, o fogo da justiça se acende Tem a vida girl, o fogo da justiça se acende Tem a vida girl, o fogo da justiça se acende No crematório que eu criei Agora é super tinga abelha girl Agora é super tinga abelha girl Eu sei o que estou fazendo Eu sei o que estou fazendo Tem a vida girl, o fogo da justiça se acende No crematório que eu criei Agora é super tinga abelha girl Agora é super tinga abelha girl Eu sei o que estou fazendo Eu sei o que estou fazendo Aqui tem a vida igual Eu sei o que estou fazendo